Hora da janta. É duas. Hummm. É duas, três. Rapaz, é cumprido que é agulha. É. Por que o homem tá lidando o óculos que você tá esticando os olhos na igreja? Quase cinco metros. Hummm. É. Uma gostinha dessa. É. É duas e quarenta, né? Acho que o tamanho, né? É. Cuscuz. Pega. Pega. Cuscuz. Tem que deixar a casa que nem o... Pega. Não tem que ir lá no Cuscuz. Fazer de pênis de mim. Ali olímpico. Quando eu for comprar, mandando comprar na Canabrava, aí duas linhas, e aí os cais de cinco metros, aí eu mando ela... De pedra. Pega. Oxi. Pega. 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 Agora tem que ser no verão, né Zé, agora não é certo não. Se Deus quiser, vou fazer esse ano eu faço, no nome de Jesus eu faço. Amém! Faço, oxe! Amém! Gastando de ira à toa aí, hein Zé? É. Poxa, porque eu não vou fazer um... Essa carne era torrada. Aí botei junto com a dica. Imagina, vou arrebentar aquela caçada lá, Zé, que a cerebra tá tudo mole. E vou fazer a caçada de vergonha ali também. Se Deus quiser. É o certo é pra ele cobrir ali até o burro. É, eu vou cobrir até lá mesmo, morde o corredor aí. O menino da Silene fez, pensa como ficou bom. Foi. Foi da hora, ficou com só uma garagem na frente. Eu tratei com a Ana, foi na casa do Neguinho, Zé, pra ele vir fazer a proteção das janelas. Você vê que não foi você, e assim foi ele. Não é pra andar atrás desses cão, não. Além da pessoa pagar, andar vaquejando os outros. É verdade. Se o Daniel vier, eu tô torcendo que Deus ajude que ele venha. Ele vai assentar essa outra janela. É o aniversário da Ju. Eu mandei ele pra comprar isso. Glória, filha a Deus. São Sebastião. Feliz aniversário, Juju. Porque Deus tem muitos anos de vida e saúde. Amém. Amém. Viva a Deus. É. Ele que não tá abrindo não fez, que lá não abre não. Tem internet. Tem internet. Tem internet. Tem internet. Não sei. Não sei, já foi assim. Mandar, medir direito de mandar com o patroa na rua. Lá era R$ 189,00, os acessórios da janela, aqueles tríos, né, aqueles dois tipos de lá. E não veio completo não, foi? Viu completo não? Não, aquele, com o Daniel, quando vinha, trazia, com o Daniel, só que ia sentar. Aqueles dois tríos assim, aqueles de cima e aqueles de baixo, e as trancaduras de abrir. Poxa, aí viu só os vidros, foi? Foi só os vidros, mas eu comprei na rua aí.